Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito legal que é Toro pelo meu quarto 2, gente. Bom, eu vou fazer esse outro tipo aqui de vídeo que é É porque faz muito tempo que eu gravei isso aqui, foi outro tipo do meu quarto, só que agora eu mudei, reformei ele, então vamos pro vídeo. Ah, e já vai deixando seu like aqui, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e eu, um beijão. Agora vamos pro vídeo. Bom gente, voltei né? Bom, agora eu vou mostrar essa parede aqui que eu tenho encostada, porque meu quarto não sabe como, gente? Eu vou dar uma volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Pera aí, tô tomando água. Aqui ó, ele é aqui, é uma parede inteira, aqui é outra parede. Bom gente, agora aqui nessa parede eu ainda tava encostada, essa daqui ó, essa daqui ó, ali, vamos pra cá. Aqui tem uma tomada, aqui tem uma tomada, aqui tem uma menzinha, que eu e meu irmão a gente brinca, né? Usa pra brincadeira. E aqui, o outro, ela tem mais uma tomada. Aqui, gente, tem o nosso quadro, ó. Eu, meu irmão, eu e meu irmão, eu e meu irmão, eu e meu irmão, eu e meu irmão, entendeu? Não, do outro lado. Aqui tem a minha televisão, aqui onde a gente usa, aqui mais uma, ali mais uma. Bom, aqui gente, tem a nossa caixa de brinquedo, ó. Pra gente não deixar espalhado, né? Aqui é, aqui é o meu ventilador, que eu uso pra dormir. Eu não durmo sem ele. Aqui fica, dormo. Sai, Pedro! Tá brincando com a minha avó. Aqui eu deixo o meu casaco quando você precisar sair, né? O que tá fazendo? Silêncio, que eu tô gravando o vídeo! Aqui, gente, tem outra caixa. Como eu tava, né? Ali, ó. Onde eu tava. Aqui, tem um confeito de uma areia. E vamos pra minha cama agora. Aqui, tem um baixo, porque eu durmo aqui. E o meu irmão, eu dormi aqui, ó. Nessa cama. Ali tá o controle. Ó, é fechadinho. Porque daí aqui, eu durmo aqui e dormi aqui. Pra não precisar ocupar o quarto inteiro, né? Daí aqui, tem a minha porta. Vamos pro roupeiro agora, gente. Aqui, ó. Ali, vocês podem ver. Tem uma janela. Aqui tem uma janela. Tem uma areia lista, né? Aqui tem os brinquedos. Aqui tem a roupa do meu irmão. Ali tem o roupeiro dele, ó. Aqui tem o meu roupeiro. Minha roupa, minha toalha, minha coisa ali, ó. Aqui tem meus acessórios. Aqui minhas coisas particulares. Aqui minhas coisas, né, gente? Que eu uso. Aqui minhas sapatos. Aqui minhas patins. Aqui minhas caixas. Coisa nova. Aqui minhas cobardas. Aqui minhas fotos. Bom, gente. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. De novo. Deixa o like. Bom, gente. Vou dar uma meta de likes. Que é, no mínimo, 15 likes. Tá bom? Vamos bater essa meta aqui. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se você recém chegou aqui, bota, cheguei. Tchau.